Fala meus queridos, aqui é Alexandre Ribeiro do canal Dinheiro, Cultura e Aventura fazendo aqui mais um vídeo para vocês e falando com vocês sobre as moedas de circulação tanto da primeira ou da segunda família do real, mesmo em circulação sabemos que tem moedas com erros e anomalias, defeitos de cunhagem, de fábrica que pode valer bastante dinheiro no mundo numismático, no mundo da numismática e colecionadores amantes que querem ter essas peças para completar os seus álbuns para ter essas peças para futuramente agregar um valor a mais ao seu acervo, à sua coleção e recentemente eu recebi um vídeo de um amigo de uma peça de 25 centavos vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, depois nós vamos falar mais ou menos quanto vale essa peça que alguns talvez nunca sabiam que existia essa peça com dois erros de fabricação dois erros que agregam bastante valor a essa peça de 25 centavos do ano de 2020 o que é 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 o que E sim, virado, horizontal, né, vertical, será como é que se chama? Então, amigos, vocês viram aí o vídeo, né, só essa moeda de 25 centavos, ela, reverso, horizontal, ela vale 40, 30 reais, mas além de ela ser reverso, horizontal, à direita, ela ainda é boné, e é um boné bem significativo, bem grande, né, a gente consegue ver o boné dela assim, bem grande, e são dois erros, né, e ainda mais, o ano dela é de 2022, 2020, né, um ano aí da pandemia, onde foi até uma tiragem boa, quantidade boa de tiragem por causa da pandemia, né, e esses dois erros agregam bastante valor a ela, né, se ela fosse só reverso, horizontal, à direita, ela estava valendo 40, 30 reais, mas ela também é boné, e uma moeda boné está valendo mais ou menos 150 reais, então juntando esses dois erros, pode-se dizer que essa moeda aí, levando em conta o ano, está valendo cerca de 300 a 500 reais, 300 a 500 reais o valor dessa peça aí, com dois erros e anomalias. Eu peguei aqui em alguns sites os valores, né, os valores dela horizontal, os valores dela boné, eu vou postar aqui para vocês verem. E só lembrando, pessoal, o estado de conservação dela é MBC, ela não é flor de cunho, nem soberba, é MBC, ela já está circulada, já perdeu o brilho de cunhagem, né, já está um pouco mais gasta, por assim dizer, então o estado de conservação dela é MBC.